Achei o cara aqui Ih, caralho, coitado, o maluco é iniciante Iniciante não Tá fortinho, tá ligado? Oh my gosh, ele quer rindo Oh my gosh, look at him, he's going to die He's dead 281 I was not going to kill him, but He's, like, he was doing a T4 solo dungeon So, with a nice gear So, he deserves to die Tem muitos, mano Paralho É Eu tô vendo três Vem, 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 cara Os cara tá tudo caído ou coisa Vai, vai, vai Oh my gosh Sobrou esse, vem o nóis He's gonna die Yeah, ele morreu, ele morreu Eu vou lá proteger ele Oh my gosh, just loot these guys Just loot these guys 3M Yeah, just let go Just let go We won, we won the battle Ah, tem mais dois Tem mais dois Tem mais dois Vem, 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 vem Desagrando Vem, 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 vem Vem descendo Vem descendo Não para não Não para não Desce, desce Desce full Desce full Desce full Desce, desce, desce Use o capote Usa alguma coisa aí, viado Boa Boa, boa, boa Atarek Desce, desce, desce 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 God Desce God Sai da fight Não tanca não A gente não pode ficar lutando não A gente tem que ficar movimentando Não, não Não precisa montar não Não pode vir que eu já estou com reset Vem que eu estou com reset já Vai Não pode ficar parado tomando tanque Dano Go, go Good job Ih, você matou Cusão Ih, caralho Tem um cara aqui Que porra é essa Caralho Cara, portão, viado Cadê? Tá com a bagulha limpada aí What the heck Onde? Tá de carneiros, caralho Que porra Já estou pesado Ih, caralho What the heck Dude What is going on here What is going on here What is going on here Oh my gosh He's He's juicy He died So I think We know what happened Look how crazy This was All right One guy Did that Old strategy To go a little bit Deep inside the dungeon Kill All the mobs over there And wait For whoever is coming You know To surprise them Uh But it was already Another guy Inside in the second floor And we Like That was funny Because they didn't know About each other And like They were doing the same thing In the same dungeon But they didn't know That they were there And We walked in the dungeon And we found them Oh my gosh That was insane That was insane That was insane That was insane I don't know 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 Ah, lutei Botei um healer também Os mesmos caras Vai, vai, já estou em choque Já estou em choque Oh meu Deus, tem muito loot É loot delivery É loot delivery Oh meu Deus 1M Oh, 600 Ele desceu correndo Me bateu Tem alguém aí embaixo contigo? Desmontei nós Desmontei nós Vem, vem, vem Explode esse cara aqui nós O cara já está morrendo Eu vou te matar ele Muito rápido Lute, lute, lute Cara, ele estava evaporando Oh meu Deus Eu tenho 3M Nós precisamos abrir Vamos abrir 3M Caralho Caralho Dourado Eita caralho 2M e pouco Eita caralho Transcrição e Legendas Pedro Negri